E aí pessoal, aqui é o LUT. Hoje aqui testando a nova atualização do Paladins, agora testando o novo campeão Dredger. Almirante Dredger, esse cara aí ó, esse bonitão, esse cara todo lindo aí. Cara, eu adoro o Paladins, velho, gosto demais, é um jogo que eu jogo muito, velho. E essa atualização vem muita coisa legal, vem esse novo Dredger, esse novo campeão aí Almirante. E cara, e eu tô jogando aqui no PTS e é contra a bot, se eu até botei uma partida lá, rapaz, passou uns 10 minutos, não apareceu não, viu. Infelizmente, no PTS a gente só acha mesmo contra Borges. E com certeza se eu não pegasse ele rápido, aquele cara lá ia pegar. É, vamos dar uma olhada aqui nas habilidades dele, um cara bem diferente aqui, né. Ele lembra um pouco o dano deles, parece o Junk Ratchet do Overwatch, mas ele é um pouco diferenciado. Ok, assim como essa partida, eu volto, simbora. Ok, carregou. E essa atualização tem umas coisas bem legais aqui, velho. E eu botei aqui no mata-mata na esperança de pegar um novo mapa. Eu vou pegar essa lendária aqui mesmo, velho. E vou usar mãos hábeis, que o carregamento desse personagem aqui... Opa, ó. Aqui não vai nada. Calma, craquezinho, calma. Ok, ok, ok. Relaxa! Eu acho que ele é tipo um maldamba, sabe, quando você carrega, ele dá dano. Então, eu acho que mãos hábeis, velho. É uma boa personagem aqui. Não, ela vai ficar também. Resposta! Primeira play benchmark, parece que não é nada. Eu ainda não vou fazer nada. Eu 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 acho que eu acho que ele é um dos deles. Tem duas em uma equipe. Muitas de uma equipe. Meio. E ele vai fazer uma bomba, tipo o Junk Ratchet do Overwatch. É bem legal esse personagem aqui, por uma vez. opa esquece que tem essa lança vai 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 antes que ele atire isso usei lá o teleporte antes que ele eita caramba é bom carregar só no momento oportuno velho cara tem que eu tenho que me lembrar disso aqui também vou deixar aquele teleporte lá tem a lança também eu não usei uma vez ainda aqui ó isso aqui é o dano em área bom mas eu não tô entrando em detalhes não tô só jogando bem para ver se o cara é bom e é carregar a última é o que ele é o acredito eu acredito que é bom para dano em área não sabes eu acho que é bom pra o portal eu tenho muito da arma dele tome ele dá uma dedada no olho do o craquenzinho velho calma craquenzinho calma meu filho calma vou falar em craque hein tá na hora de eu soltar um out aqui né eu olhar ali pra ele atrapalha a passagem dele ai tu tá errada feia danada ai 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 eu entrei sem querer caramba que eu fui parar hoje e eu fui para o paulo e essa é a nossa eu fui empolgada eu fui empolgada são nove de uma vez em que eu fui para você ó dá para fugir antes velho eu quero morrer se o cara for bem esperto eu quero fugir antes de morrer tá bem temos dois de nós Amor! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Bem-vindo aqui! Acontece para você! Não! Mas... Oh, meu Deus! Isso mesmo, agora eu vou destruir! Aí eu vou destruir! Eu pego em uma panda! Eu vou destruir! Eu quero destruir! Tudo bem, pessoal! Se a gente sair daqui, vai! Tome É porque ela quica antes, velho Tem que jogar nele Tome, Lex Mais um Mais um, mais um Tome Agora serve Oxi, não pega ninguém, velho Vamos teleportar O legal, velho, é que o cara fica imune, velho Na hora que tá se teleportando Caramba, aqui Perguntar, cadê a galera? Pra dar dano, velho Acredito que essa das monzabes é a melhor Essa lendária com monzabes Olha só, velho Porque quando ele tá carregando Ele joga essa caçambinha que tem aqui Aí ela dá um dano em área de mil Além de ser em área, né? Você já ouviu a legenda pirata de Judd Roberts? Ok Não sei o que foi que eu fiz aí, mas tá aí, né? Melhor jogada Cara, é muito bom esse personagem Gostei, gostei É bem legal E o Overwatch gosta muito com o Junkrat Ele lembra um pouco, né? Assim, um pouquinho Isso é questão de dano, assim De arma, mas não tem nada a ver Uma coisa pra outra É um personagem bem diferenciado Ok Como foi bem rápido, né? Acho que eu vou jogar uma outra partida aqui É, botei no mata-mata de novo Na esperança de pegar um novo Novo mapa, mas infelizmente não peguei não, né? Eu vou usar essa Aliás, também pode usar o seu atalho 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 E aqui nós vamos E depois eu botou lá na frente de propósito Pra ver se eles vão entrar no portal E vai sumir Ou vai ficar lá Relaxa Como eles vão batalhar aqui, né? Então eu vou botar ele aí E vou botar e me afastar Vou botar aqui e me afastar Ah, ninguém encostou Eu quero que algum deles encoste Ah, ninguém encostou aqui Caramba Deixa eu botar aqui e ver se alguém encosta nele Ah, hein, que se teleportou Eu acho que sim Ah, não some não, ó Não some não Eu acho que não Deixa eu ver se eu entrar some É, se eu entrar some Mais eles Mas eles Vamos ver, vamos ver Botar ele aqui Ah, eu esqueço desse arpão, rapaz Não some some fumados arpão Deixa eu botar ele Ah, não, tá o cooldown No cooldown ainda Peraí, peraí E nada Encosta aí, nada Ah, lá passou direto Deixa eu botar aqui Vou botar no meio da galera Deixa eu botar ele aqui Alguém vai entrar? Ninguém encosta nele Ah, não some não, rapaz Olha, só se eu entrar Esse que eu tava curioso Que eu não tinha visto ninguém usar ainda Tinha visto Ah, encosta assim que ele Eu tinha visto alguns vídeos Mas não vi ninguém usando essa lendária A minha dúvida era Se um amigo entrar Aceita, cara Vá o torno, vá o torno Sai, bobo Sai, bobo Sai, bobo Morrer, por favor E por aqui Enviar a fia Enviar a fia E essa explosão Ela pega inimigo Esse recarregamento Aqui Eu recarrego Olha só Ela pega inimigo Ela pega inimigo Ué, essa aqui Eu sei lá Eu sei lá Eu sei que ele Ah, então andando com a minha própria arma E tem uns detalhes novos também que eu não tinha visto Como a área de alcance do... Ah, cara, eu me encostei sem querer Essa bicha me deixou cego O que é isso? Morena Peguei uma Relaça Um Isso é sete em uma vez Isso é dois em uma vez E tem uns detalhes novos Se não me engano, quando a Inga luta, a tela fica toda vermelha. Opa, vou bloquear aqui a passagem deles. Vou baixar o botão de teleporte aqui, né? Realmente, os meus amigos não gastam o teleporte. Ai, vovô, sai, vovô, sai. Aí. É bom, véi, legal, legal. Esse teleporte é bom, véi. O cooldown dele é um pouco demorado, mas... Mas é legal, legal. É bem útil. Agora eu guardo pra usar de novo, né? Já que tá matado. Mas é um arpão, véi. Eu esqueço desse arpão, véi. É porque o cooldown dele é 12 segundos. Eu tenho a carta de infinito, mas... Eu prefiro essa técnica. Bora aí, nada, minha filha. Eu tenho o teleporte aí, minha filha. Entra. Eu vou entrar agora, meu amigo. Ela não entra. Eu sou o docker. Não, eu vou lá. O que você está com o docker? Não, eu vou lá. O que você está com o docker? É 13, você está com o docker. Eu vou lá. É 13, você está com o docker. eu não estou aqui mas hoje vai muito bem algo80 e se nada e não gastou agora eu queria saber que se ele pegar se ele voltar para cá logo acredito que sim né o negócio mais minha filho só pessoas pra lá ok legal vai ser lemora é bom vai essa casa também é boa que para poder fazer os amigos fugirem agora o que eu sirvo mais com suporte do que com dano não é a todo mundo junto ali era bom de lutar como vamos a bola posso ficar na parede assim quando quiser ficar frente a frente eu gosto muito isso aí no rádio eu bota o teleporto garantia né eu queria ver eles entraram de um teleporte para outro mas eu queria ver se eles pegavam voltando também entendeu que eles poderiam fugir recarregar o life e depois pegar de volta para a batalha isso aí eu ele não fizeram porque quando eu pego o teleporte somina mas com eles não some não aí eu queria saber se ele pega aí é um dinheiro que carrega né dá para que ele vai nascer e depois ele pega se volta com o ponto mas pode um voto é fogo ok pessoal era somente isso aí testando essas atualizações aqui no pts do paladins é muito massa é legal pelo menos agora as atualizações do paladins estão muito boa olha o pessoal sabe o que fazer entra de volta nesse like e se você ainda não é inscrito inscreva-se eu sou útil um abraço um abraço e tchau até um próximo vídeo o 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